E nós seguimos aqui com o Cidade Alerta, a informação ao vivo tem prioridade e quem está chamando é a Milanese. Vamos direto então à nossa redação integrada do Grupo ND, porque a Milanese vem falar de uma outra ocorrência policial aqui da Grande Florianópolis, que terminou também com confronto, é isso, Milanese? E uma pessoa morta... É, eu só queria saber contigo se quem morreu é adolescente ou não, porque pelo que eu entendi, eles estavam mostrando essas armas durante uma transmissão em redes sociais, a popular live, e a polícia logo ficou sabendo. E depois do que aconteceu, então a Milanese traz os detalhes pra gente. Uma ótima noite de segunda-feira, bom início de semana, Gabriela Milanese. A informação ao vivo é contigo. Pois, Anoto, boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham no Cidade Alerta. Foi exatamente isso, viu, Zanoto? A polícia militar, por meio do pelotão de patrulhamento tático, recebeu a informação, então, de que dois homens estavam ostentando armas nas redes sociais em uma espécie de live, ao vivo mesmo. Eles abriram uma chamada, uma entrada ao vivo pra mostrar armas de fogo nas redes sociais. Durante essa live, eles também faziam ameaças. Então, é claro, a polícia militar foi atrás pra ver essa situação, ver se realmente isso estava acontecendo. Eles chegaram, então, até uma área de mata, numa espécie de beco. E quando chegaram lá, esses criminosos começaram a atirar, e é claro que a polícia revidou. Na troca de tiros, um desses homens, que estava armado no beco, morreu ali mesmo, no local. E o outro, que participava dessa live, foi preso. Eles foram naquela situação ali, alguns acabaram fugindo, deu uma espécie de correria, e a polícia prendeu, então, um simulacro, né, de arma de fogo e também uma arma de fogo. E, mais uma vez, os criminosos confrontam a polícia, e é nisso que dá, né, Zanotto? Quem vai confrontar a polícia acaba acontecendo isso, como aconteceu no caso que você falava agora há pouco com o comandante, que acabaram prendendo um homem na situação, lá em Palhoça, que a gente acompanhou na semana passada. O outro resolveu confrontar a polícia e também morreu, é isso que acontece, né, Zanotto?